Em parceria com o Hemocentro, Cuiabá BPW Chapada dos Guimarães promove a campanha Doando Vidas. O intuito é conseguir engajar a população para que doe sangue e assim ajudar a salvar vidas. A meta é atingir cerca de 100 bolsas, robustecendo o estoque e amparando quem mais precisa. Ela foi criada em Cuiabá pela BBW Cuiabá. Então é um movimento que foi criado aqui e que tomou uma proporção nacional. O movimento que se iniciou nesta segunda-feira no estacionamento da Prefeitura de Chapada dos Guimarães se estende até às 5 horas da tarde desta terça-feira. Se você ainda não colaborou, faça a sua parte. Para poder ser apto a doar, tem alguns critérios. Se você fez tatuagem há menos de 4 meses, aí já é um critério que não pode. Se você toma um remédio para hipertensão que não seja a base de lesortana, também não pode. Se você fez endoscopia com menos de 3 meses, também não pode. A pessoa tem que estar alimentada, ao contrário de que muitos pensam que a pessoa tem que estar em jejum. Não pode, porque senão fica com tontura, fraqueza. Então você tem que vir almoçado ou se vier de manhã, tomar um café da manhã reforçado. E logo após a doação, você recebe um lanche. Cada doador de sangue tem capacidade de ajudar até 4 vidas. Faça parte deste movimento. Venho aqui convidar todos os chapadenses para que venham participar desta campanha, para que nós possamos salvar várias vidas que precisam. Inclusive, temos uma chapadense, que é a Paixão, da família Paixão, que está precisando de sangue. Então eu venho chamar você, chapadense, para participar desta doação, que é muito importante aqui para todos nós. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.